Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. No game, no shame, work hard, play hard, okay. I think I get it now, don't wanna let him down. I'ma take the ground and speak my mind down loud. Here I go, proud of my notes, teach him what I wrote, teach him all the hope, keep him on the road, the road to the dream. All I need is a team, build your own self-esteem. You can do anything, prove everything, say what you mean and believe in your dream. Find that thing that you love that you really wanna be in. Don't give up till you've given absolutely everything, yeah. Give me a chance now to prove that you're something in your own head. All these thoughts you're confronting, we've all been there when you feel like you're nothing, shut that shit down, crush those thoughts and just trust me. Mano, o que aconteceu, véi? Rapaz, eu, tipo, vi Deus e voltei pra vida rapidamente, entendeu? Pela força da física, pela força da física, graças a Deus, caiu com as quatro rodas no chão. Dá bem, né, moço? Eu continuo andando. Tipo assim, rapaz. Caraca, velho. Tem mecânico aí, mano? Cadê? Tem algum mecânico aí? Tem algum mecânico aí? Morreu o carro. Opa, rapaz. Conserta aí, conserta a RG7 aí, o mecânico. Ó, aqui é mecânico e também conserta o polo ali, ó. Aí, mecânico. Tem mecânico aí? Eu, Pacho. Conserta aqui, ó. Conserta aqui, ó. Conserta esse daí, ó. Conserta aqui, ó. Conserta a RG7 aqui, brother. Ó, conserta o polo. Tem mecânico? A RG7 aí, ó. Essa aqui? Isso. Ó, depois conserta o polo. Entra nela lá, entra nela lá, pra dar uma fortalecida. Eita, ó. Passa aqui. Ó, ó. Ó, aí sim. Tem que ser um barulho de sirene, hein, mano? A gente vai ter que meter o pé, hein? Ficar esperto. Conserta dele, o polo, por favor. Boa, boa. Quanto deu aí, mano? O meu também. É, conserta aqui, vem cá. Quanto? Conserta o polo aqui, por favor. Conserta aqui, ó. Conserta aqui, ó. Essa aqui, ó. Aê, ó. Duas barcas aí. Rapaz, eu acho que essa polícia é só piada, hein? Não tô vendo nem eles. Acho que eles tão tomando um cafezinho por aí, mano. Agora academia. Academia lá. Academia? Lá dá pra dar uma... É, pô. Caraca, esse vídeo é só o kit. Hã? Dá pra dar o quê, doido? Lá? Dá um pião lá, fica todo mundo. Que onda é essa, meu? Que onda é essa? Dá pra dar lá? Dá, dá pra dar. Dá pra dar. Tanto de galera que tá aqui. Dá pra dar lá, irmão. Mas eu não sei não, hein, parceiro. O cara quer ir lá na academia pra dar. Cadê essa polícia, mano? Chama a polícia aí no celular, alguém? Mano, chama não. Eu tô de polo, mano. Mano, dá pra dar polo. Ai, véi. Aí, eu tô achando que isso aí é tudo caosinho, mano. É, esse é o LAPD aqui. Oi? É esse é LAPD. LAPD? É. Deve ser, mano. Não sei não. É esse mesmo. Tá chamado. Chamou aí? Aí sim, GG, mano. Eu só sei que sou cidadão. Você é o quê, rapa? Ó, sei que se a polícia virou tá aqui, eu não fiz nada. Tu é cidadão de bem? Tu é um cara exemplar? Eu sou cidadão de bem. Sem ninguém. Rata, não me dá conta. Vai, 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 vai. Tá vindo pra cá, ó. Já deixa o carro ligado. Tá na frente, Cid. Sai, 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 sai. O mapa foi da bug só agora, mano. Ó, o mapa foi da bug só agora. Vou iniciar não, velho. Tá na frente, Cid. Cadê, cadê eles, velho? Caraca, o mapa bugou, velho. Bem na hora da fuga. Ó, o policial. Ih! Aqui não pega, não, velho. Aqui não pega, não, velho. Vou dar uma reduzida. Eita! Nossa! As duas miniaturas, as duas bugagens estão vindo atrás, velho. As duas bugagens estão vindo atrás. E o mapa não tá renderizando direito pra mim, velho. A qualquer momento, eu posso bater aqui no nada. A qualquer momento, eu posso bater aqui no nada. Não pode furar pneu, não. Não pode furar pneu, não. Não pode furar pneu, eles estão atirando. Agora eu não vão furar pneu, velho. Agora eu não vou perdoar, não. Agora eu vou embora também e não vou voltar mais. Meu carro tá fumaçando, velho. Eita, ele bateu! Ele bateu! Ele bateu! Ele bateu e bateu feio ainda, mano. Tô escondendo meu carro, mano. Meu carro tá fumaçando, ele vai parar. Ele tá fumaçando, ele vai parar. Meu Deus do céu, que fuga insana, doidão. Que fuga insana, meu parceiro. Meu Deus do céu. Eu vou deixar o carro ali porque o carro tá fumaçando. Os caras sentaram tiro no meu carro, velho. Que isso, velho. Deu até frio na barriga de verdade, mano. Eu vou aqui pra rua aqui, ó. Vou andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E partiu feroz, mano, ó. Fuga com sucesso. Não tomei multa, não fui preso. Fuga com sucesso. Eu dei vários olé, mano. Vários olé. Aqui, ó. Como é que eu vou andar aqui, ó. De Buenas, de Buenas, de Buenas. De Buenas, mano, ó. Tranquilidade, tranquilidade. Só queria... Que loucura, mano. Que loucura, velho. Eu queria que passassem uma viatura aqui agora pra ver, velho. O que que iria acontecer, tá ligado? Pra ver o que que eles iriam fazer, mano. Se eles iam me parar, porque... Eu vou pra alguma garagem aqui perto pra pegar o meu carro aqui, ó. A garagem tem uma garagem aqui, ó. Deixa eu ver aqui direito. Beleza. Primeira direita, primeira esquerda. Eita esquina, não sei mesmo. Vamos descer aqui, pegar meu carro e vou pra lá, pro centro, mano. Bem que eu achei que era tudo, eu já fui nesse carro. E aí, mano? Conseguiram dar fuga na polícia? Tu quer quanta? Pô, a polícia passou reto em mim, nem precisa... Aí, parceiro, na moral. Eu dei fuga na polícia. Duas viaturas. Duas viaturas foi atrás de mim, mano. Eu levei elas até lá no aeroporto que a gente estava lá, do interior. Voltei. Eles atirando em mim e eu consegui fugir deles, mano. Aí eu fui, abandonei o carro num beco, peguei esse aqui, tá ligado? Agora eles estão rodando aí, ó. Eles estão me perseguindo. Eles estão rodando por aí, mano. Não sei onde eles estão, não. Aí, ó. Pelo jeito, o Chapax também trocou de carro, ó. Cheguei. Todo o que tu quer, ô mecânico. Ó cabelinho branco. Aí, mano. Trocou de carro também? Fala aí. Troquei, né, mano? Aí, mano. Na moral, as duas viaturas foram atrás de mim, velho. Lá pro interior. Aguentou pegar? Não aguentou nada aqui. Guardei a RX-7, peguei meu outro carro e vazei, mano. Já é? Não tô vendo como... Cadê eles? Sumiram, sumiram, sumiram. Sumiram. É micelã novamente. Esse bicho aqui doido aqui, ele foi pra esquerda, a pessoa que foi pra direita. Eu vi isso aí. Ah, a pessoa não vai atrás de Paulinho, não, velho. Olha que boiteira, velho. Ah, o cara tava de NSX. Tchau! Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON